Puchu. O que é puchu? Puchu é esse. Xampu. Puchu. Fale xampu. 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 Por que tem esse xampu aí? Porque eu vou gravar. Vagar? Gravar. Mas eu tô de camisa da Minnie. Você tá de camisa da Minnie? Sim, que eu gosto tanto da Minnie. Eu gosto da Minnie. Por que? Você só aparece na hora que eu tô gravando o vídeo. Porque eu gosto da Minnie. Gostosa? Sujou não. Sujou não? Não. Ainda gostei de batom. Tchau, palhaço. Nada, eu vou ficar aqui. Eu vou gravar vídeo, eu vou ficar aqui nada, tchau. Eu vou ficar aqui que eu te amo. Tá bom, eu também te amo. Olá, minha irmã. Tudo bem com vocês? É um mosquitinho. Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai sair um pouco assim, baunito. Porque sabe quem acabou de chegar aqui? Dona Maria, tá? Então, quem não gosta de criança em vídeo, pula esse aí, tá? Porque eu não posso fazer nada. O vídeo vai ser com ela mesmo, certo? Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês que... Não esquece disso. É raramente eu fazer, tá? Que é mostrando qual shampoos que eu uso e quais foram os melhores, quais foram os melhores, quais foram os que eu consegui usar até o final. E não esquece do shampoo. É dele mesmo que a gente vai falar, dos shampoos. Aham. Bom, eu tenho aqui o que eu usei nesses últimos três meses, tá? É igualzinho. Pois é. Que é esse aqui da alta moda, mais esse aqui, sete ervas. E também é igualzinho. Da gota dourada. E o celular tá dando uns tics. Ele tá assim, ó. Tá aí. Então, eu acho que vai sair esses tics no vídeo, tá? Sete ervas. Eu vou colocar aqui porque ele tá aberto. Usei esse daqui da origem, que ele é anti-quebra, tá? E também esse aqui da seda, que eu estou amando eles, tá? Esse daqui é de mel. É, esse daqui... De abelha. É, de mel de abelha. E daqui a pouco vamos falar dele. Eu gosto de mel. Você gosta de mel? Eu gosto. Tá bom. Bom, vamos lá começar. Mel com pão. Mel com pão. Mel com pão? Sim, também com sede pão com manteiga. Também pão com manteiga? Você é com o meu sonho? Diabo. Diabo. Vamos lá. Primeiro eu vou começar a falar pra vocês... Mas é ruim esse sonho. É ruim. Tá bom. Meu sonho é ruim. Vou chorar. Meu sonho é ruim. Ela disse que meu sonho é ruim. Vai acabar. Vai acabar. Tá bom. Vamos lá começar a falar primeiro sobre o da alta mota, tá? Segura aí. Shampoo e condicionador. Eu paguei nesse kit. Eu achei ele lá no Açaí, tá? Onde eu fiz minhas compras no mês passado. E eu paguei nesse kit exatamente, eu acho que 18 reais, tá? No kit. Esse daqui é o alta moda, cabelos disciplinados e fios... Eu falei, vai lá no céu esse. Vai lá no céu. É, os fios alinhados, tá? Ele é um alinhamento... Não vou lá. Pera aí, amor. Ele é um alinhamento cuticular. Para cabelos volumosos, tá? E ele contém argã, ômegas e ele é sem sal. Que é esse aqui da alta moda. Né? O shampoo e o condicionador. O que foi que eu achei deles? Eu achei que eles são shampoos... Shampoo e condicionador nutritivos, tá? Gostei muito pelo fato que eles nutriam meus fios. Mas é assim, tipo de shampoo, para quem tem cabelo oleoso, eu não conselho usar diariamente em toda lavagem, tá? Eu, particularmente, sempre fico revezando em relação aos shampoos. A não ser quando eu estou fazendo algum tratamento, é que eu uso só um shampoo. Como eu estava fazendo com o da gota dourada, o de alho. Para fortalecer os fios, a cada três meses eu uso só eles. No toqueiro! Eu uso só eles, tá? E esse daqui, ele ajudou a nutrir bastante os fios. Eu senti que meu cabelo estava bem nutrido na mão que eu usava shampoo e condicionador, tá? É o da alta moda. Para vocês. Os meus shampoos queridinhos. E não esqueça desse suco gigante. Esse daí é por último, tá? Bom, eu vou falar isso aqui de sete ervas, porque foi tratamento que eu estava usando, tá? Da gota dourada. É, dá like! Da gota dourada, certo? Sete ervas. E eu faço muitos tratamentos com produtos BBBs e que dão super certo no meu cabelo. Tanto sete ervas, como fortalecimento de alho. É muito bom. Principalmente o tônico é maravilhoso. Não, tchau, pra quem, maluca? É eu, hein? É eu, hein? Obrigada! Obrigada! São muito bons. Esse aqui é o sete ervas, tá? É... Ele é um shampoo sem sal. Todos os meus shampoos são sem sal. E outra coisa, eu não ligo muito pra esse negócio de pode que não pode, é liberado, não é liberado. É... Tem parabéns, tem silicone, tem isso, tem aquilo. Por que tá com batom roxo? Por que tá com batom roxo? Tô com batom marrom, Maria. Marrom? Como é que é, Maria? É, tá bom. Então eu não ligo muito pra essas coisas, dessa modinha que se tornou... E, gente, não venha pra cá me dizer nos comentários que não é modinha, não, porque se tornou uma modinha. Tá? Então, todos os produtos que eu trago pra vocês, às vezes é liberado, às vezes não é liberado. Então, não ligo muito pra essas coisas, tá? Então esse aqui é um shampoo sem sal. Ele contém queratina, alecrim, armírca, barbosa... Barbosa? É bom. Barbosa. Camomila, castanha da Índia... Tô com freio. Tô com freio. Já borandi, ele dá... Tá linda. Ele dá... Ele protege e estimula a hidratação e o brilho dos cabelos. Para todos os tipos de cabelo. Uso diário. Esses eu passei um mês usando eles direto. Tá? Eu lavo meu cabelo duas vezes na semana. Então, esses daqui é tratamento que eu faço. Então, eu passei usando eles direto. Super recomendo. E ele deixa um cheirinho maravilhoso nos fios. Muito bom mesmo. Tá? Ah, e eu paguei nesse kit da gota dourada, a sete ervas. Se eu não me engano, foi mais ou menos uns 14 reais que eu paguei nesse kit. Vamos falar do Origem, que é este aqui, tá? O Antiquebra. Esse aqui é o condicionador? O condicionador já acabou. O shampoo ainda tem. O meu condicionador acaba primeiro do que o shampoo. Claro, né? Acho que de todo mundo. Esse aqui é o Origem Antiquebra. Eu comprei também a hidratação, mas depois eu faço resenha delas para vocês, porque eu ainda tô usando ela ainda, tá? E eu gostei muito, principalmente para retirar, quando eu retiro o Enê, tá? Esse é o Antiquebra. E eu comprei para testar. E ele é liberado, tá? Para vocês que gostam dessa modinha aí do liberado, você tá linda. Você tá limpando. Ah, tá. É o vídeo junto com maquiagem. Então, ele é liberado, tá? É vegano. Adeus é feito ralo nos fios. E ele encorpa os fios. Ele dá cinco vezes mais força. Antiquebra da Origem. Muito bom. Ele contém biotina, conhecida como vitamina H, revitamin. A biotina pertence ao complexo B e auxilia na previsão da quebra e enfraquecimento dos fios, restaurando os cabelos desde a raiz. Eu lhe contei querafilex, ativo de origem vegetal, rico em aminoácidos, biofuncionais, que devolve e desindade. Eu tô com batom marrom. Tá linda. Dos cabelos, aumentando a sua resistência, força, elasticidade, além de restaurar os cabelos secos e esfraquecidos, tá? Matéria-prima fornecida pela Provital do Brasil. Ele também contém óleo de coco, tá? O óleo de coco... Óleo de coco! Pois é. Com ação emoliente, protetora, ele proporciona brilho maciez e penteabilidade aos fios. Liberado, sem parabenos, sem pretolatos, sem parafina, sem sal, sem óleo mineral, sem silicone. Então, pra você que se gosta de coisa aí liberada, eu indico o shampoo anti-queda da origem. Nesse kit aqui, eu paguei 12 reais. O beijitos tem. Tô vendo, meu amor. Você tá atrapalhando no vídeo. Fica quieta. E por último, eu vou trazer pra vocês esses shampoos aqui que eu tô amando. Shampoo de mel da seda. Tem muitas meninas que usam ENE e ficam com medo de usar produtos da seda porque o pessoal começou a tocar terror. E uma das listas dos shampoos que não pode ser usado é seda. Gente, há seis anos, desde quando eu comecei a usar ENE, eu uso seda. E nunca tive problema nenhum com shampoos e condicionadores da seda. E meu cabelo é ENEzado, como vocês sabem. Tá? Eu passei um ano usando só shampoo da seda. E nunca tive nada. Entenderam? Agora já não sei as outras. Eu, Lili, ENEzada, sempre usei seda e nunca tive nada. Esse aqui é o de mel. Super cheiroso. Ele tem condição da boca. Deixa eu dar cheio aí. É cheiroso. É cheiroso? Tá. Super cheiroso, tá? E ele é anti-quebra. Ele é mel e óleos. Shampoo neutro. E mudado com banan... Derramado. Pois é, né? Ele é mel com óleos. E esse daqui é o de babosa. Eu vou dizer a vocês porque foi que eu comprei. Primeiro. Pera aí, meu amor. Eu vou dizer a vocês porque eu comprei um shampoo mel e um condicionador babosa. Porque eu não achei o shampoo babosa. E não achei o condicionador mel. Então, por isso que eu trouxe o shampoo mel e o condicionador babosa. Gente, esse condicionador babosa é uma maravilha. Ele deixa... Quando você tá passando ele nos fios, você sente sua cabeça bem refrescante. Vai fazer uma maquiagem? Daqui a pouco. Parecendo que você passou shampoo de menta no cabelo. Fica bem refrescante mesmo. E o que eu mais gosto nos condicionadores da marca da seda é que ele é bem consistente. Ele parece um crime de hidratação. Pequeno. Tá bom, meu amor. Eu vou fazer uma maquiagem dessa daí. Tô vendo. Ele parece um crime de hidratação e deixa a cabeça super refrescante. Ela é babosa, mas... Óleos. Média de hidratação e uniquitação. Maravilhoso. Eu paguei, se eu não me engano, R$8,90 no condicionador e R$7,90 no shampoo, tá? Então é isso aí, meus amores. Esses são os shampoos que eu venho usando há três meses, tá? Então eu esperei alguns acabarem, usar bastante. Vamos fazer a maquiagem agora. Vamos fazer a maquiagem. Usar bastante pra vir aqui... Dá, marquee de novo. Falar pra vocês, porque vocês sempre perguntam qual é o shampoo que eu uso, que é que eu tô usando. Então são esses daqui. Shampoos bem baratinhos, que são maravilhosos, tá? E eu amo. Desculpem a zoada, a participação... Eu também amo. De Dona Maria Clara. Né? Uhum. Que tava me gritando da janela. Titia, cadê meu sonho? Cadê meu sonho? E tá com essa boca marrom. Né? Então, vamos fazer assim, ó. Se inscreve no canal. Fale aí. Esse é o lixo do canal. Se inscreva no canal, fale. Esse é o lixo do canal. Ative o sininho. Ative o sininho. E dê like aí. E dê like. Para o youtuber saber que vocês gostaram do vídeo, né? E eu... E like gigante. E eu também. Então mete like aí gigante, como diz Maria, né Maria? Sim. Para ajudar a pessoa assim aqui. Porque quanto mais like vocês dão no vídeo, mais o youtuber recomenda os nossos vídeos. E cortar sua unha. Que tá grande. Tá bom. A minha também. Mas a minha cortou um pouquinho. Então é isso, meus amores. Isso aqui vai ser minha noite com essa menina pintando. Né? E abusando a tia. É isso aí. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.